Boa noite, meus amor! Meus amor, vim arrumar a cozinha, porque eu tava lá fora, ajeitando um monte de coisa. Foi eu, mas outras vizinhas, lá pra casa da outra vizinha, lá da outra escada que mudou. Mudou, mas como ajudá-la a ajeitar a casa dela, porque tá com muita arrumação, muita coisa. Ela tem as crianças, e nós fomos ajudá-la um pouco. Foi eu e a Cátia, minha vizinha, ajudar lá do outro lado. A outra vizinha que mudou. Aí cheguei em casa aqui agora, tô até com pedra do SUS, que nós tínhamos ajudando ela lá. Aí agora que eu vim arrumar a cozinha, como vocês sabem, meus amor, eu não janto. Só faço um lanchinho pra me arrumar. Vim agora rapidinho pra me arrumar as coisas e bater um papinho com vocês, né? Acharam que eu não vim a loja, né? Ô gente, lembra que eu falei hoje no vídeo da manhã que eu ia falar a respeito... Acho que é Maria Cândida que eu ia falar. Vou arrumar essa cozinha aqui e já vou falar pra vocês. Já vou conversar com vocês. Maria Cândida... Daqui a pouco eu vou falar dela pra vocês, que eu falei que ia falar a noite. É que essa Maria Cândida é uma senhora de 76 anos, que ela foi casada há 50 anos, aí ficou viúva, ficou viúva. Eu já falei isso num outro vídeo meu. Ela ficou assim, desconsolada porque perdeu o esposo, porque é uma companhia de 50 anos, gente, não é 50 dias, né? Muitos anos. Você com uma pessoa, vivendo lá de uma pessoa. Aí de repente você perde a pessoa. Aquilo ali é a mesma coisa que saísse o seu chão, né? Então, a Dona Maria Cândida, ela ficou muito triste com a ausência do esposo dela, gente. Então, eu quero falar assim pra Dona Maria Cândida. Pra descansar em Deus, porque... A morte, gente... Eu vejo assim a morte. A morte é uma mudança, assim, de... A gente passa dessa fase e começa aquela outra fase, assim, espiritual. E você vai... Diz que quando a gente morre, né? A Bíblia fala que a gente sai do corpo espiritual e ganha corpo celestial. Então, a gente vai só passar de uma... De uma fase, assim... De uma fase... Mudar de fase na vida, né? Porque hoje a gente vive aqui nesse mundo, na carne, assim... E depois a gente vai viver... Viver espiritualmente. Viver no espírito. Então, Dona Maria Cândida, assim, pra senhora descansar, porque esse aí Deus fez a gente pra isso. A gente... Nascer, viver, morrer... A gente não pode estar também vendo a morte como assim, não. Porque a morte... Eu penso assim... A morte, eu penso que é um começo de uma nova etapa. De uma nova etapa. Assim, a gente vai passar a viver espiritualmente. E temos que acreditar que sempre vamos viver espiritualmente na presença de Deus, né? Então, não fica moada não, meu amor. Não fica moada com isso, não. Então, eu já falei desse assunto, só que ela... Ela e eu também, a gente perdemos qual vídeo que eu falei. Porque eu falei de outro assunto e falei desse assunto dela. Então, Dona Maria Cândida quer... A família dela, são de Portugal, essa família, gente. Então, essa família... Ela todo dia manda mensagem pra mim. Dona Rúbia, qual vídeo que a senhora falou da minha avó? Qual vídeo que a senhora falou? Aí, a gente não lembra mais, porque é muitos vídeos. A gente não lembra, porque já passou. Aí, ela não gravou qual vídeo que foi. Aí, pra você procurar. A gente não tem tempo de procurar. Então, muita coisa. Muita coisa. A gente conversa com muitas... Com muitas pessoas. Então, a gente não tem aquele tempo pra procurar. Então, por isso que eu tô... Mandando de novo o meu sentimento, a minha palavra de força com a Dona Maria Cândida, tá? Que eu tô arrumando a cozinha agora. Pra falar a verdade pra vocês. Essa cozinha que eu tô arrumando agora. É a cozinha do almoço ainda. Por quê? Porque eu peguei, servia o almoço. Inclusive, até a Paty almoçou aí. Servia o almoço. Saiu eu e a outra vizinha aqui do lado, pra gente ajudar a outra vizinha lá do outro escadão. Porque ela mudou. Aí, como ela tem criança pequena, nós fomos dar uma mão nela. Ajeitar a casa. Aí, eu já cheguei lá. Já botei... Já varri quintal. Juntei as coisas. Juntei ela... Ela dobrar as caixas de papelão que ela levou de mudança. Fui botando as caixas pro lado. Enquanto isso, essa minha vizinha, que é a dona da mudança, foi ajeitando lá dentro com a outra vizinha. Depois eu entrei e fui. Arrumei a cozinha pra ela. Fiz um macarrão. Que aí, a gente faz assim. Fui pra casa dessa vizinha. Aí, ela falou... Arrumei, faz um macarrão aí. Qualquer coisa aí pra mim. Aí, eu já fui pra cozinha. Fiz o macarrão. Fiz o macarrão. Essa minha outra vizinha, a Kátia, aqui, já foi mudando... Dobrando a roupa. Ajudando ela a ajeitar as coisas. Botando o guarda-roupa. As coisinhas dela. E nós, nessa luta aí, eu acabei só agora. Nós acabamos só agora. Então, eu cheguei de lá. Já fui ajeitando as coisas. Já cheguei já arrumando essa cozinha. Aí, vim dar uma palavra pra vocês hoje. A gente não pode ficar sem se ver. Então, já vim dar uma palavra pra vocês. Tá? E agora, de noite, eu ainda tava ajeitando umas coisinhas. Depois, outro dia, eu vou mostrar. Ah, fui lá ajudar ela. Ela já pegou já algumas coisinhas, assim, que eu não servia nela, que é a coisa grande que ela ganha, às vezes, assim. Ela já me deu umas duas de blusinha. Deu umas duas de blusinha pra mim, algumas coisas. Essa vizinha, gente, eu corri pra ajudar ela. Porque essa vizinha, ela sempre ajuda a gente também. Se a gente precisar, ela tá pronta pra ajudar. Aí, o que é que eu fiz? Fui lá ajudar ela. Esses dias, aquela que foi na roça esses dias, que trouxe os legumes, lembra? Trouxe a abobrinha, trouxe a batata doce pra mim, essas coisas. Aí, eu falei, não, vou lá ajudar ela. Aí, fomos lá, cada um ajuda um bocadinho. Essa outra, minha vizinha, ajudou até mais ela esses dias. Foi lá um monte de dia, ajudou ela com a mudança e tudo. Só que aí, não deu tempo de eu ir. Só deu tempo de eu ir hoje. Aí, eu dei um pulinho lá hoje. Fiquei, na hora do almoço, até de tardinha, bem de tardinha, ela ajudando. Como tinha muita coisa pra ela ajeitar, o marido dela trabalha. Aí, fica ela com as crianças, por isso que a gente foi ajudar ela. Aí, ajeitamos um bocado. Aí, se der tempo, amanhã a gente já ajuda ela mais um bocadinho. Ajeitar mais um pouco de roupa, mais um pouco das coisas. Porque uma menina toma conta da criança, a outra vai arrumando. Aí, eu arrumei a cozinha. Aí, eu jogo de lata dela, que foi tudo com a mudança. Botamos, ajeitamos, botamos a cozinha toda bonitinha. Eu botei a cozinha toda arrumadinha. Ela tinha ajeitado um bocado as coisas, as coisas de vaga pia. Eu peguei, fui limpei o fogão, lavei a moça, fiz as coisas. Nós fomos ajudando. E a outra vizinha ali, a mesma coisa. Todo mundo ajudando. Todo mundo ajudando um pouco. Aí, por isso que eu cheguei agora, para me poder arrumar a cozinha. Para me poder arrumar a cozinha, eu vou limpar o fogão agora. O que o bom é você dormir e não deixar a cozinha desarrumada. Porque, se não, depois fica um par de eiro, que a gente não sabe nem o que para ver. Então, eu já arrumo agora. Quasei o café, isso aqui tudo certo. Eu já daqui a pouco guardo. Botar esse lixinho numa sacolinha, que já tem aqui. Lavar essa panela. Lavar essa panela. Eu já durmo depois que a cozinha está toda limpa. Pia, fogão, o chão todo limpinho. Aí sim, aí eu durmo. A cozinha aí, que eu vou tomar meu banho. Me ajeitar, para eu poder dormir. Senão, não dá. A gente tem que... É muito mais fácil de manhã você levantar e ajeitar as coisas. Fazer café, essas coisas, já com a cozinha arrumadinha. Meu amor, deixa eu falar para vocês. Não se esquece de visitar o nosso blog, tá? De receita. Tem sempre no link, tem sempre o link, como é que fala? Na descrição do vídeo, para vocês acharem o blog de receita. E a receitinha do pé de galinha, que tinha gente procurando, já está no blog, tá, meus amor? Já está lá, para vocês verem. Então, o que é que eu faço? Isso tudo ajeitadinho. Lembra que eu fiz o... O bife de frango nessa panela? Ainda sobrou um pedacinho. Sobrou um pedacinho. Eu boto numa vasilhinha assim, para ela ficar com a minha canjeada. Até essa gordurinha eu guardo. Até essa gordurinha eu guardo. E já vou limpar o fogão também. O fogão, eu já falei com vocês, como que eu faço. Eu esterizo, eu areio esse fogão. Eu areio esse fogão todo dia, né? Todo dia. Só que quando é a noite, eu dou uma calibrada. Quando é de manhã, eu dou uma liada na capítulo. Agora eu passo um paninho, tá vendo? Agora eu passo um paninho. Ele vai ficar limpinho, tá? Porque eu limpo ele antes de eu fazer... Toda vez que eu vou fazer cruída, eu vou fazer ligar muito pouco, eu pego na roelha. Toda vez. E aí... Agora eu faço um paninho nele, molhado com dependente, depois faço um paninho seco e pronto. Para ele dormir limpo. Para ele não dormir sujo, tá? Eu faço assim. Faço assim. Depois, eu passo um paninho seco. Faço assim de noite. De noite eu só faço isso. Aí eu não tenho paninho seco. De noite eu não fico com... com faxinação, não. Faxina de manhã. De manhã eu areio tudo. Deixei tudo riadinho, assim. Olha só como é que eu faço. Faço grandes coisas hoje. Ó. Aí eu passo o pano de prato mais seco. Passo o pano molhado e depois eu venho com o pano de prato mais seco. Isso aqui eu faço à noite, ó. Não fica de muita gracinha com o medinho de chão. Mas de dia... De dia, eu vou dar aquela geralzinha nele. De chapinha, de chapinha de tudo que eu faço nele, tá? Assim que eu faço. Um pouquinho de... Gente, tira o acerto assim, ó. Ficou sujo. Ó. Tá vendo? Até chão. Eu limpo tudinho. Limpo chão. Limpo em cima. Tá lá em cima da mesa. As coisinhas. Aí em cima da mesa. Aí. Ele já ficou limpo, ó. Aí. Já ficou limpo. Não preciso fazer mais nada com ele hoje. Entendeu? Não preciso fazer mais nada com ele hoje. Que não fica. Meu fogão fica com aquele fogão. Fogão de encrochado. Aqui de fogão, não. Fazendo assim. Aqui tem café. Aí tem café. Aí tem café. Eu já vou tapar e eu vou botar ali. Por quê? Eu quase não tomo café. Mas a Paty hoje tava de tarde aí. Aí ela fez... Coou o café pros pedreiros pra mim. Então. Como ela passou o café. Ela fez um pouquinho de café a mais. Mas sabe o que eu faço de manhã? Como esse café foi feito agora de tarde. Eu pego esse café. Eu boto o álcool ali dentro. Mais açúcar. E já faço outro café ali. Faço isso. Faço isso pra não ficar. Ficar aquela gachada também. Pode ter. Aí. Pronto. Essa tábua eu vou deixar aqui só um instantinho. Só um instantinho. Isso aqui eu vou tapar. Que é pra guardar. Que é um pedacinho de peixe de frango. Que sobrou do almoço. Vou lavar a panela. Minha papinha. Mas não fez tão ruim comigo. Papinha. E vem arrumar a cozinha. Pronto. Eu vou lavar. Agora eu vou lavar a pinho. Ué. Será que a impressão minha... Ah, eu não. Será que a impressão minha... Ou essa água tá acabando, gente? Impressão minha. Ué. Pra onde que eu gaspei tanta água hoje? Tô nem aí, tá? Essa água não pode estar acabando. Bom, bem que hoje não caiu água não, tá? Hoje não caiu água não. E eu como no dia que não cai água, eu não gosto de ligar. E ficar lisando a máquina não. Não gosto não. Sabe por quê? Porque o bom mesmo é pra se lavar as roupas no dia que cai a água. Porque senão você fica sem a água. Hein, meus amores? Lembra que eu falei com vocês? Naquela obra ali? Praticamente, ele só tá usando aquele cimentinho que tem ali, tá? Tá usando aquele cimento. Por quê? Porque aquele cimento não pode ficar sobrando. Porque ele sempre pega uma umidade, senão ele vira pedra. Se você não usar, o cimento vira pedra. Então é obrigado a usar. Inclusive, essas coisinhas que o pedreiro tá fazendo ali, gente, eu vou pagar só mexer, velho. Por quê? Pra não ficar... A gente tem que dar uma respirada. Tem que dar uma respirada, senão... Senão fica ruim pra gente. Aí eu faço assim. No mesmo tempo que eu tô esterizando um lugarzinho assim, aonde que eu vejo que tem um pinguinho de alguma coisa, eu já faço isso aqui. Eu faço isso aqui, ó. Tem que comprar os espelhinhos aqui. Tem muita coisinha aí pra não acabar aqui fazendo. Depois a gente vai fazendo, né, meu irmão? Vai fazendo devagar. Tudo tem que ser no tempo... No tempo que dá, né? No tempo de ver, no tempo que dá pra fazer. Não vamos correr, não. Porque não adianta. Agora, olha só. Rapidinho. Rapidinho nós vamos ajeitando. Tá vendo? Aí. Aqui tá a vasilhinha do sabão, a vasilhinha do detergente. Vou botar ali. O fogão tá limpo. Vou encher esse vidro. Essa panela vai lá pra fora. Passar aqui eu guardo. Essas aqui eu vou guardar. Vou guardar aqui. Né? Vou guardar aqui. E... Esse franguinho eu vou pegar a tampinha pra botar. Tá? Essa tábua vem pra cá. No espante, meu filho. A gente vai dando jeitinho na casa da gente. Agora, meus amores, eu só vou limpar o chão. Quer dizer, vou limpar o chão da cozinha. Praticamente a cozinha tá pronta. Já tá tudo arrumado. Só vou agora passar a vassoura no chão. Passar um cloro que eu comprei com paninho com detergente de cloro no chão. Limpar o chão e pronto. Já tô com a cozinha arrumada. Vou levar essa panela lá de alumínio lá pra fora. E boa noite pra vocês, meus amores. Beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau, tchau. Obrigado.